Onde há fumaça, eu vou pelo céu, mando pirata direto pro réu Pode imaginar, não me conformei com a sua escapada Chegou que tão pra lutar contra o mal, enfrentar o mundo embora lá em Alabasta Salve, salve mano, o Gives mais uma vez trazendo um react pra vocês e o som é desastre cósmico Garou de One Punch Man, Wampaman do VG Beats, produção do Angriff's Beats Angriff's Beats, tá doido, é difícil o nome hein, Jesus Cristo Tem um cara com um nome mais fácil de falar, tipo, Jão, Jão Beats, aí é bom Mais fácil, tranquilo Ou Beats Beats, ou Beats Beats, aí também já não é tão fácil Então tudo bem gente, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, o original tá na descrição E também o meu som é recente do Smoker, de One Piece, Caçador Branco Com esse nome parece muito racista, mas não é não, confia Escute minhas músicas também no Spotify, link na descrição Parece que o Smoker é racista, é isso que eu tô falando Mistura de Takaru Ninja com armadura Excelente vídeo Mas aí a culpa é tua A culpa é tua que cresceu gostando dos monstros, cara É você que cresceu gostando dos monstros É tipo, é tipo o torcedor botafoguense Ah, é porque a arbitragem rouba Não, cara, você que escolheu ser botafoguense, irmão A culpa não é do árbitro Porque o seu time é ruim Então vocês vão pagar, venham todos de uma vez O desespero e mal absoluto agora eu serei A caça vai começar A caça vai começar A caça, a caça, a caça A caça A caça Assimilado por um Deus Saitama eu vou destruir Um monstro humano eu sou Me apropriar da maldade Heróis vão ruir A caça do Garou Assimilado por um Deus Saitama eu vou destruir Farei do mundo o lugar conhecido pela dor Serei o símbolo do medo, verdadeiro terror Não há ninguém mais no mundo que possa se comparar Quem você pensa que é pra poder me ignorar Mas quem será esse cara? Por que quer tão forte assim? Chega de fazer piada se eu for causar o seu fim Heróis são apenas teclas e cada um eu pisei Ao fim será mais um babaca Aquilo o soco amassei Meus socos não fazem efeitos Não posso acreditar O nível que alcancei É impossível me derrotar Mas eu fui se superar E agora que estou lembrado Quando fui nocautear Você que estava lá Todo esse meu desespero Virou indignação A minha forma monstro aumenta Cita toda pressão Não foi o suficiente Ele é mais forte que eu Reconciente Fui tocado pelo poder de um Deus Eu não fui recriminado Quando eu falo o cara inteiro Vazia contendo toda a energia Do fluxo universal Sabe o que eu acho Quando morre Só com a minha presença Radiotiva Nada mal Um monstro humano eu sou Me apropriar da maldade Heróis vão ir Me caçar do cara Assimilado por um Deus Saitama Eu vou destruir Um monstro humano eu sou Me apropriar da maldade Me apropriar da maldade Eu vou ir Me caçar do cara Assimilado por um Deus Saitama Eu vou destruir Não veja só o que fiz O seu aluno morreu Você chegou atrasado Parece que o mal venceu Garoto Veja monstros vencem no mundo real Eu vou mudar o seu conceito É tão bom ser mal Eu sou o mal absoluto sim Uma ameaça a Deus eu me tornei Essa força não aportará no fim Suas habilidades copiei Eu sou o monstro garô Assimilado por um Deus Aquele que se tornou A face do próprio breu É isso aí Interessante Maneiro Achei maneiro Achei bacana Gostei Gostei do refrão Os heróis vão ruir Achei maneiro Achei interessante Trouxe Uma abordagem um pouco diferente Do que o Do que a comfort zone Do Do VG Acho que dá pra ele Continuar se forçando A fazer Trampos diferentes Iguais a esse Ou até mesmo mais diferentes É Porque Não é que ele tem que se moldar Mas acho que O legal do artista É quando ele se desafia A fazer coisas novas Isso é maneiro Entendeu É Mas esse som do garô Ficou muito massa Ficou bem bacana Apesar de trazer Uma versão Meio Light Do garô Mas o que Trazer uma versão True do garô É só quem TK Raps Tá aqui WLO São os caras do agressivo Mais conhecidos Aí Na cena E não é necessário 100% Até porque Se você for ver Eu trago O Naruto Tá o tempo todo Alegre E quase o tempo todo Alegre A minha música Do Naruto É triste O Vegeta Ele é puro orgulho Diz que o coração Dele é pura maldade Mas o meu som Dele é praticamente Ele declarando Um amor à família Tem tudo lá no De Bobeira Link na descrição Tá bom? Parabéns VG Ficou muito brabo Excelente som Ficou bem incrível Eu parabenizo Muito mesmo Espero que você veja Isso aqui E as críticas São apenas Críticas construtivas Meu padrinho Então É nóis Tamo junto De coração Muitos sonhos Muitos sons E muitos sonhos Mais pra você também Tamo junto Deixa o like aí Você que tá assistindo até agora Se inscreve no canal E ativa o sininho Muito obrigado A gente conseguiu bater 2k antes do fim do ano Seria muito brabo A gente seguir aí Pra 2023 Com muito mais Muito mais pessoas Aqui acompanhando nós Muito mais gente Trocando ideia E também Sugerindo coisas Pra gente assistir Que é sempre Muito bem vindo Certo Obrigado Vocês são foda Valeu mesmo Tamo junto E eu Oi Brabo Tchau 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 Tchau